Dona Maria! Que festa da hora, meu! Dona Maria, volta aqui, menina! Cadê você, Michael? Eu tô aqui, ó! Oi, Michael! O que você tá fazendo aí? Que? O que você tá fazendo aqui no show do meu menino? Eu tô aqui no show do Dishibi, meu... Ele falou que o Gabriel vai tá aqui! Vai? Aham, eu vim ver... Meu Deus, Dona Maria! Ô, louco! Vai, Josh! Vai pra ter música? Não sei, não tá tocando nada! Deixa aí, meu bem, deixa aí! Oxi! Deixa eu ver! Quero escutar a música! Beautiful, beautiful! É pra mim! É pra mim! Dona Maria, eu tô voando! O que é pra você? O que, menina? Josh! Michael, que legal! Cadê o Gabriel? Ele falou que tá aqui! Acho que ele não veio, não, nesse show! Cadê o Gabriel de Dishibi? Devolve meu filho! Você não vai brincar com ele! Isso! Pode devolver! A chat over! A chat over! O meu nome é Bibi! Oxalá! Vai voar com nós! Por que tá tão grande? Oh! Que coisa legal! Você tá de óculos 3D, Michael? Eu tô! Eu também! Eu tô de óculos! Beautiful, beautiful! Dá pra apertar aqui o negócio turbo! Sai, Dona Maria, que eu vou ficar perto do Josh! Tá! Eu que vou! Ai, Josh! Você é tão bonito e gigante! Eu tenho que pegar as coisas aqui, ó! Pega os quadradinhos! Tô pegando, calma! Pega, Dona Maria! Tô pegando tudo! Tô pegando! Oh! Oh! Josh! Sai, menina, da minha frente! Sai que eu quero ver! O que é isso? O que é isso? Ai! Oxi! 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 Eu quero dançar! Eu dançaria, né? Eu quero dançar, Josh! Oh! Olha aqui, não! 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 Sai daí, Dona Maria! Não! Vai, como eu fico aqui? Oi, Josh! 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 Sai daí, sua velha! Josh! Josh! Dona Maria! Michael, Michael! Ah, não! Pode sair, que eu não quero mais! Eu não vou sair! Pode sair! Tô muito feliz aqui, Michael! Dona Maria, pode sair, não! Não! Não vou! Oxi! Olha! Ele é vesgo! Michael, ele é vesgo! Ele não me chamou? Olha! 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 Toma! Ficando mais! Ele é vesgo! Ele é vesgo! Vai! Ele não tem olho! Meu Deus! Meu Deus! Oxi! Baflorzinha! Coraçãozinho! Meu! Show do Júster tá top! Por que eu não aceito subir na escada? Não! Porque só eu posso! Ele chamou eu, que só Dona Maria! Queria me beijar ele, ó! Ah, não é doido! Ele não é doido! Tá ficando maluco mobilezão, é? E essa musiquinha que ele inventou é muito boa, né? É, a música do Free Fire, sabia não? Olha ali na frente! Ah, lindo! Vem aqui! Deixa eu dar beijo! Deixa eu dar beijo! Deixa eu dar beijo! Abandonou a gente, Dona Maroca! Mai... O show acabou! Ah, não acredito, Dona Maria! E o Gabriel não apareceu! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Tô nervoso! Olha lá o cara dançando em cima no passinho! É, no passinho! Maica, pega os negócios no chão! Estou com o máximo já! Ah, eu também! Não dá pra pegar mais, Dona Maria! Maica, que legal! Ui! Ô, louco meu! Ô, Dona Maria! Você não deveria ter pegado o carro dele, Dona Maria! Eu não peguei, ele me deu! Falei já! Meu Deus do céu! Vou até guardar aqui, ó! Porque, né? Deixa eu ver o carro dele aqui! Peraí! Pode ver! Ai, Dona Maria! Você estacionou aqui! Tira esse carro daqui, menina! Dona Maria! E esse carro do Justin Bieber? Ele que me deu! Mentira! Você pegou lá o estacionamento! Não foi, Cretinho? Cretinho que falou! Eu fui lá no banheiro, né? Falei pra você que eu fui no banheiro, mas na verdade eu fui no camarim! Foi no camarim? Ah, e quando eu fui no camarim, ele foi e viu! Olha o volante! Aí eu falei assim, eu tenho um presente pra você, Dona Maria! Falou isso? Falou isso! Inglês! Inglês! Não, ele fala português! Esqueceu? Ah, é mesmo, né? Burrinho! Aí eu falei assim, sério Justin, o que você tem para mim? Aí ele falou bem assim, vamos ali no estacionamento! Ele falou isso! Falou isso! O cabelo é quadrado da bundinha, né? Aí quando a gente ia lá no estacionamento, ele falou assim, Dona Maria, olhe para trás! Aí quando eu olhei ele... Meu Deus! Um carrão! Um carrão! Para mim! O que foi, Dona Maria? Você acredita? Estou acreditando! E olha que ele enxovou muito legal! Eu tenho que ir de novo! Você não vai de novo não! Vou sim! Eu fiquei dançando lá no Justin Bieber e ele me chamou! Você viu? Ele não chamou eu! Hein? Ele não quis chamar você, Michael! Ele quis chamar eu! Vai ver quando eu vou ver ele na frente dele aqui, ó! Vai dar porra! Algum porradão nele! E o Gabriel não estava lá! Ah, é! Eu perguntei para ele onde está o Gabriel! Você falou? Ele falou bem assim que o Gabriel quis ir para a selva morar com os macacos e ele deixou! O quê? Sai daqui, seu moleque! Aí eu falei, o quê, Justin Bieber? Como é que você deixa o meu filho? Ele não sabe se cuidar, ele só é uma criança, um bebê! E na selva com os macacos? Na selva com os macacos! E os macacos vão achar aquele filhote, vão botar ele para mamar! É! Aí ele falou assim, o Gabriel que escolheu essa vida, agora ele vai ter que... Ele fala assim bem calmo, né? Ele fala muito... Ele é muito calmo! Ele é muito pleno, né? Ele falou assim... Ele... Ele escolheu essa vidinha, né? Ele escolheu essa vida, agora ele vai ter que morar lá! Amorar! Aí eu falei assim... Não! Por quê, gente? Por quê? Por quê? Não, não, não! Eu não acredito! Aí eu falei assim... Calma! Aquela floresta que eu levei ele era de mentira, tá sendo vigiada por segurança 24 horas! É o quê? Ele falou? Ele falou! Meu Deus! Aí eu falei assim... Nossa, menos mal! Então ele tá achando que ele tá numa floresta, mas ele não tá! Mas os macacos... Mas os macacos a gente é de fantasia, né? É! Entendeu? Ah, tá! Agora eu tô entendendo, tô entendendo! Aí ele falou assim que o Gabriel tentou caçar o macaco aí que falou assim que o... Segurança! O figurante lá teve que sair correndo! Que ele queria matar? É, queria! Aí ele falou assim... Eita! Que macaco pernudo! Cadá aqui, Will Smith? Você não teve show, não! Oxi! Macaco que? Pernudo? É, macaco pernudo! Eu tô com óculos 3D ainda, meu! Até agora! Eu tô vendo! Eu tô vivendo como? 3D, né? Ai, Dona Maria! Foi tão legal voar! Eu sempre quis voar daquele dia! Deve? Quando será que ele fez isso? Eu não sei! Meu, que menina inteligente! Aquele show dele! Acho que ele colocou alguma coisa na minha bebida! Meu! Que eu fiquei muito legal de todinho! E fora que foi de graça, né? A gente nem pagou pra estar lá! Foi? Ele me deu dois ingressos! Ah, tá! Por isso que eu não ia pagar mesmo, não! Acho que ia ser muito caro! Ah, ele falou que seria uns 5 centavos! Nem se eu juntasse minha vida toda, eu não ia ter esse dinheiro pra pagar esse show! É? Paga pra nós de novo, então! Ou pede outro ingresso pra ele! Não, não, não! Agora eu tenho que ir comer alguma coisa, porque ela não tinha nada pra comer! É, só voar, né? Como que fica voando de barriga vazia? Né, meu! Afemaria ele também! Tô morrendo de fome aqui! Cara do céu! Não, mas você tá mais gordinha, né? Quem? Eu? É! Ah, é por causa do bebê, né? Tá crescendo! Ele não nasce nunca! Ficaram pra mim... Todo dia o pessoal fica me encontrando lá e falando assim... Ah! E o seu filho vai nascer nunca, Maiko? Ela falando... E daí? Ele quer ficar na barriga da mãe, não vai nascer com bigode! Oxe! Não deu 9 meses ainda, gente! Não! O bebê nasce com 9 meses, será que vocês não entendem? É? É! E tem que dar 9 meses certinho! 9 meses, 9 meses e o bebê nasce! Não, Maia, mas você tá desde o começo do ano já, já tá com 8 meses! Não! Então, 8 ainda! Olha o tamanho da minha barriga! Então, mês que vem vai nascer! Já tá parecendo um trem burro! Ai, Maiko! Ai, ai! Para de mentir! Você tá mentindo! Tá com fome! Deixa eu fazer aqui uma bistequinha! Ai, faz alguma bistecona aí pra mim, que eu quero uma bistecona! Bota aí uma bistecona! Meu, essa é a minha roupa de fantasia! Olha isso! Que linda! Que eu comprei pra ir pra festa! Você já tinha já, ó! Ai, meu Deus do céu! Maiko, cala a boca! Como é? Ih, essa daí! Você usa todo dia essa blusa! Tá escrito aqui, ó! Just Bieber! Tá aqui? Não! JB? Tá escrito... Ô, menina! Vai embora da minha casa! É, meu! Tá escrito aqui atrás, ó! J de João e aí o Balvin! Ixi! Eu comprei com perigo a camisa, então! Comprei com o quê? Com perigo ali! Com roupa falsificada! Vixe! Maria! Meu Deus do céu! Dona Maria! Era pra ser Just Bieber, não Just Balvin! Tá escrito João Balvin! Meu Deus! E agora? O que eu vou fazer da minha vida, meu? Agora? Você vai ficar com essa roupa! Porque acho que todo mundo ficou te zoando! Por isso que a Tadora tá vendo o povo rindo! Era de você! Não, mas essa roupa aqui fala da coleção do Just! Olha lá, ó! Tá escrito! E outra B! Ah! Agora ele faz coleção de boia, né? Não, é! Isso daí é a patrocinadora! Aham! Entendeu? Aham! Se você não é patrocinado, você não vem despatrocinar os patrocinados, viu? Porque eu sou patrocinado pelo Just! E você que não é patrocinado pelo nada! Eu sou! Você não é? Não é por nada! Cadê a minha comida? Ixi! Meu Deus do céu! Um monte de mulher aqui! Ixi! É o paraíso, Dona Maria! Olha só! Olha só as moleca! Acho que elas me querem porque eu tô com a roupa do Just Beaver! Pode levar! O quê? Pode levar ele, mulheres! Leva! Vou levar você fora! Ai, ai! Você acha que todo mundo quer um pedacinho desse docinho de coca aqui? Você parece um doce de abóbora! É o quê? Ah, eu vou sair com o meu carro! Ah, eu também vou sair! Ah, não, não, não vou mais não! Eu vou lá pegar emprestado do seu carro! Não, você não vai! Não gosto de mulher com cabelo branco! Michael! Michael! Ui, ui! É a minha lambor! O quê? Só o quê? Minha lambor! Aquele carro lá! Ui! Ui, ui, ui! Sai fora! Sai fora! Ui, 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 ui! Ai, ai, Dona Maria! Ai, ai! Ai, ui! Ui, ui! Ui, ui! Vai paraí? Vamos! Adeus, mundo cruel! Meu, meu carro é top, hein, doido! É, doida! Doido do céu! Doido do céu! É! Ai, agora eu tenho dois! Eu tenho um dourado, eu tenho esse! Ah, não! Eu tenho três carros, Will! Você tem? Lógico, né, More? A mãe aqui tem todos os carros que ela quer, porque eu compro, né? Você compra? Compro! Acho que tá acabando a gasolina! Por quê? Porque você roubou dele e nem falou pra ele abastecer! Eu não roubei! Roubou! Vou passar lá no posto pra abastecer! No postinho? No postinho! Dona Maria! Hã? O carro não chega até lá não, eu acho! Por quê? Você vai ter que empurrar! Você que vai descer e vai empurrar o carro! É, eu vou empurrar então, vai! Vai! Vou empurrar aqui! Dru, 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 dru! Vai comer! O carro pegou tranco! Oxi! Vai comer! Olha o carro, parece bravo, hein? Olha o narizão dele! Meu Deus do céu! Dona Maria! O nariz de batata! Entra! Dona Maria! Entra! Que o carro tem um nariz de batata desse aí? Ah, porque ele que quis, né? Ele escolheu! Escolheu, é? Escolheu, Michael! Ah, não! Acho que não pode escolher umas coisas dessas! Entra! Dona Maria! Hum! Vai ficar tão bonita num carro desse! Tá, entra logo, meu! Pra onde? Vai! Pra nós ir no Mac! Eu quero dirigir! Burger King! Vamos lá no Burger King! Michael! Que foi? Olha lá, ó! Ixi! Michael, você tem que empurrar? Eu vou ter que empurrar de novo! Vai! Vai! Dru, 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 Dru! Tchau, Michael! Eu vou dar Burger King! Volta aqui! Não! Só essa moça bonita! Ah, você que quer! Nem você me quer, moça bonita! Volta aqui! Dona Maria! Ela foi... Poxa! Eu bati o carro, Michael! Ai, ai! Né, Cretinho? Só tá eu e tu aqui! Coisa boa, né? Essa é uma moça armada ali, mas tudo bem, né? O importante é que a gente tá feliz, né? Cretinho? Nossa, moleque! Você... Você mexeu com o Cretinho, é? Você acha que essas armas me machucam? Eu sou imachucável! Eu sou imparável! Sou o Michaelzinho! Pera aí! Menina, moça! Você volta aqui que eu vou te pegar! O que que tem nessa caixa aqui? Pera aí... Hum... Ai... O que que tem aqui nessa caixa? Hum... Conseguir! Ô, moça! Me peça de um real aí! Pra mim conseguir um negócio ali! É! Dois reais! Preciso! Dois! Não! Você falou? Sai daqui, moleque! Nossa, filha... Sai daqui, ô! Toma! Ai, ai! Vou embora! Pronto, Maria! Eu tô indo! Meu carro!